Uma gatavelada sobrevulsa De hoje eu vou ouvindo gritos e muitos mongus Almas góticas presas a esse mood Estão perturbadas nessa merda por causa de tudo Tudo aquilo materialismo jogado ao léu De um caído depressivo jogado de cima do céu A melodia aqui tá depressiva Inventa as lógicas, vou tirando só o próprio filho No cemitério espiritual não existe louco Fome só quer que você carregue essa própria cor Feitorio espiritual aqui tá lotado As almas querem fugir mas já estão condenados Minotauro, 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 minotauro Que está com ódio das almas que estão no caminho errado Já tô sem braço mas ainda continuo andando Nessa escadaria infernal vou te julgar Aventando o portão desse cemitério depressivo É tudo sem demônios e outro mundo perdido Os conselados expressando seu íntimo pensamento Os coelhados jorrando sangues aos velhos Criaturas vorazes viajando por essa sinfonia É uma senexou com tiagra sem velho Juro os agonizantes daquela sepultura negra Criaturas da morte personificam a tristeza Sem Deus, salvação, tudo é ilusão A mente e região está no seu velão Sem família, amigos, mas não tenha dó Cálfago depressivo, dá cinza ao pó Eclipse, ilunárias, gotas do demônio do céu Mas a mente seja bem-vindo ao rei Que vaga por todas as dimensões A cena sente e vive macabras intenções Eclipse, a noite, a noite, a noite Amém.